Este aqui é um exemplo de ukulele que a gente consegue fazer o awa de barriga. Vamos lá? Olha só. Olha que som feio que tem esse sol maior. Está sem entonação e está com trastejamento. Olá, seja bem-vindo ao Toca Ukulele. Eu sou o João Tostes e hoje vou fazer o review para vocês do ukulele rosa Shelter UKBWPNB. Trocando em miúdos, é o Shelter Rosa. Este é um soprano, um instrumento de entrada destinado aos iniciantes. Ele é todo feito em madeira laminada, tampo, laterais, fundo, braço, mão, tudo em base wood. Essa madeira base wood também é chamada de linden, lime ou tilha aqui no Brasil. Embora este seja um instrumento de baixo custo, a tilha é uma madeira utilizada também na confecção de instrumentos muito caros. Existem guitarras da Ibanez, por exemplo, que são caríssimas e que tem o corpo em base wood. Então, por que essa madeira é utilizada em instrumento barato e também em instrumento caro? Ela é uma madeira muito especial, assim como várias outras, que precisa de um tratamento muito específico e rígido. Ou seja, tem que ter controle de qualidade. O tipo de madeira que tem um controle bom e passa por todo o processo é utilizado em instrumento caro. O tipo que não passa pelo processo todo ou que é jogado fora, no meio do trabalho, enfim, é utilizado na composição de instrumentos baratos. A escala e o cavalete deles são feitos em rose wood. Os trastes são de alpaca e aniquelados, total de 12. Rastilho e pestana em plástico, cordas de nylon simples, tarraxas abertas simples, com acabamento aqui perolado. Um pouco grande e grosso, meio grosseiro, com o tamanho de ukulele soprano. Acompanhe o produto. Esse bag aqui em TNT, muito fraquinho, tá gente? Isso aqui é só para ajudar a carregar mesmo. Um bag de TNT não protege de nada. E aí, Maria, tô certo? E ele é fabricado na China. Preço médio dele no Brasil hoje, fevereiro de 2018, média de R$168. Muito queridinho pelas meninas, principalmente. Vamos conhecer o som para a gente ver se vale a pena. Bora lá! Hora do UQÊ! Hora do UQÊ! Hora do UQÊ! Hora do UQÊ! Primeira coisa que eu percebi aqui, entonação bem fora, bem mesmo. E o som muito opaco, muito sumido. Este aqui é um exemplo de ukulele que a gente consegue fazer o A-A de barriga. Vamos lá? Olha só! Olha que som feio que tem esse Sol maior. Está sem entonação e está com trastejamento. A gente ainda não fez o teste de entonação não, mas resumindo. É bonitinho para as meninas, é bem decorativo, mais de som. Vamos fazer o teste de entonação para a gente ter certeza do que eu estou falando aqui. Bora lá! O que eu faço o teste de entonação? Se a gente toca essa corda aqui, e ela é uma nota Sol. Quando eu tocar na segunda casa, significa que essa nota é uma nota Lá. Quanto mais próximo o ponteiro tiver do centro mostrando que eu tenho uma nota Lá, melhor. Quanto mais afastado, significa que quando a gente montar acordes, esses acordes vão soar mal. Então vamos conferir toda a afinação dele aqui. Vamos lá! Vamos lá! A corda Sol. Está aí Sol. Está vendo? O Lá já foi muito longe. E ele ainda trasteja. Está vendo o trastejamento? Si. Bem longe. Dó está bem alto, muita diferença. Ré. Mi também com diferença. Aí o Fá já está bem legal. E o Sol. Ou seja, está funcionando bem aqui. Aqui em cima, nas últimas duas casas, onde a gente praticamente não toca. Está aí, ó. Dó. O Ré também já longe. O Mi mais longe ainda. O Fá também passou muito. O Sol também está lá longe. O Lá, muito longe. O Lá, muito longe. O Si, além de estar longe, trastejando muito. E o próprio Dó, muito ruim a entonação dessa corda aqui. Vamos lá! Mi. O Fá já passou de um tantão. O Sol também. O Lá passou menos. Mas ainda assim está passando. Si também. O Dó melhorou um pouquinho. O Ré já está passando muito. O Ré já está passando muito. Lá na frente. O Dó também passando. O Ré também passando. O Mi. Também passou um pouco. O Fá passando um pouco. Aí se estivesse igual a esse Sol aqui, ó. É um pouquinho, ó. Aí era até aceitável. E o próprio Lá. Em geral, muito ruim. Não gostei da entonação, não. Bem ruim. A entonação desse Shatter, o Sol não vai ficar legal quando estiver tocando. Vou mostrar de perto aí para você conferir os detalhes. Olha aí, a tarraxa dele é aberta. Um plástico bem grosso, bem grande aí. Não combina com o Kulele, não. E tem alguns defeitos aqui, ó. De acabamento. Bem negoção do braço com o corpo. O cavalete dele é parafusado. Uma coisa que eu não gosto. Por quê? Porque se tem parafuso aqui, qualquer problema de tensão extra aqui, esse cavalete devia soltar. Se ele não soltar por conta do parafuso, o problema é transferido para o corpo do instrumento. E nesse caso, o instrumento pode acabar estragando de vez. Quando a gente só solta esse cavalete, o Luthier pode fazer uma colagem. Então, eu não gosto desse parafuso aqui por causa disso. Bom, você pode perceber aí no teste de entonação e também nos testes que a gente fez antes, realmente é um Kulele que está sem ajuste, que vem sem ajuste nenhum, entonação muito fora. E de acordo com o material e do jeito que ele vem aqui, na minha opinião, é difícil conseguir uma boa regulagem para tirar um bom som desse instrumento. Se você tem vontade de ter esse instrumento só porque ele é rosa, porque ele é bonitinho, já vou te falar de uma vez. Não compensa. Aprender no instrumento desse aqui é aprender na cor que você gosta, talvez, mas sem prazer algum no aprendizado, porque ele não soa bem. Eu espero que o vídeo tenha sido útil para você, deixe seu like aí para fortalecer e não se esqueça, se inscreve no canal, aproveita enquanto o YouTube ainda é de graça. Eu vejo vocês na próxima, um grande abraço e tchau! Tchau!